O samba carioca vai invadir a Lanky Teresina. Sábado, 14 de março, a Lanky recebe um dos maiores sambistas da nova geração, Diogo Nogueira. Mais PB Júnior, vendas, calor, produções. Diogo Nogueira, 14 de março na Lanky. Patrocínio Kaiser Hagler, apoio Graficação João, celebração eventos, criativa, comunicação visual, Divino Empório e EGIT, comunicação e marketing.